O que o proibicionismo mata, extermínios de vidas e culturas na guerra às drogas? Na verdade é uma pergunta, o que o proibicionismo mata, extermínio de vidas e culturas na guerra às drogas? Essa mesa é composta por quatro pessoas, a primeira, vou apresentar as quatro primeiro e depois eu passo a palavra a elas. Quem vai começar falando é Sandra Lúcia Goulart, que possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, mestrada em Antropologia Social também pela Universidade de São Paulo e doutorada em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas. Tem experiência nas áreas de Ciências Sociais em geral, com ênfase específica em Antropologia e nos seguintes temas, religião, religiosidade popular, religiões ayahuasqueiras, cultos afro-brasileiros, xamanismo, fenômenos amazônicos e contextos de uso de drogas. Depois disso, a Manuela Trindade Viana, que é doutora em Política Internacional pelo Instituto de Relações Internacionais aqui da PUC, mestre em Ciência Política pela USP, professora colaboradora do Global South Unit for Mediation, o G-SAM, Research Fellow do Center for Military Studies, Faculty of Military Science, tem um nome em alemão, Stirling Bosch, University, e editora-chefe da publicação Pontes entre o Comércio e o Desenvolvimento Sustentável, que é ligada ao International Center for Trade and Sustainable Development. Ela possui interesse especial nas áreas de segurança na América Latina, profissionalização dos militares e dinâmicas de multiplicação, transformação das fronteiras entre guerra e crime na política internacional contemporânea, notadamente pelo viés da sociologia política internacional. Depois disso, Fran Sérgio Goulart, que é historiador, assessor político do Centro dos Direitos Humanos da Diocese de Nova Iorque. Não sou mais. Não é, ele era. Fórum Grita Baixada, assessor do Fórum Grita Baixada. Você quer? Tá. E o resto? Pode. Pode. Militante do Fórum Social de Manguinhos e do Movimento de Favelas e apoiador dos seguintes movimentos, Mães de Maio, Mães de Manguinhos e Rede de Comunidades e Movimento Contra a Violência, além de ser também especialista em políticas públicas de juventudes. E a quarta a falar vai ser a Maíra Gabriel. Maíra Gabriel é formada em Ciências Políticas, nasceu em Paris e trabalha há seis anos na Rede da Maré, no Eixo Desenvolvimento Territorial e na Construção do Espaço de Referência sobre Drogas na Maré. Ela trabalha desde 2015. Bom, cada um vai ter 20 minutos para falar. Aí eu vou... Essas plaquinhas aqui. E a gente começa com a Sandra. Obrigado por ter vindo. É ótimo ter você aqui. Bom, bom dia a todas e todos. Eu quero primeiro agradecer ao convite pela participação nesse evento. É um prazer estar aqui com vocês. E, bom, vou então iniciar a minha fala. O meu objetivo hoje aqui é destacar a ideia de que os fenômenos que envolvem o uso de drogas não podem ser entendidos apenas do ponto de vista da droga, isto é, da substância em si. E, para tratar desse tema, dessa questão, eu vou trabalhar com um exemplo, que é o caso das chamadas religiões ayahuasqueiras brasileiras. Então, esses cultos religiosos, essas religiões, elas se caracterizam pelo uso de uma bebida psicoativa, que aqui no Brasil é conhecida pelo nome quechua, de ayahuasca, mas também pelas designações daime e vegetal. E esses cultos, eles começam a se organizar no Brasil, na região amazônica, a partir do início dos anos 30. Então, o primeiro culto, que depois vai ficar conhecido como o Santo Daime, que vai ficar conhecido depois como Santo Daime, que nasce no Acre. Depois a gente tem o surgimento de outras religiões ayahuasqueiras importantes, como a Baquinha, que também surge no Acre, e a União do Vegetal, que surge em Rondônia. Bom, com o falecimento dos principais criadores, fundadores desses cultos, a gente começa a ter um processo de rupturas, decisões, que vão levar ao aparecimento de novos grupos ayahuasqueiros aqui no Brasil, e bem variados. E, principalmente, a partir dos anos 80, começa a acontecer um processo de disseminação dessas religiões para outras partes do Brasil, além da Amazônia, e também para fora do Brasil. E é importante dizer que, hoje em dia, a gente tem vários, vamos dizer assim, grupos, atores, ligados ao uso da ayahuasca no Brasil, e ao debate sobre a legitimação pública dessa bebida aqui no Brasil. Então, além dessas religiões não puramente indígenas, sincréticas, a gente tem outros atores, como, por exemplo, os chamados ecléticos ou os neoayahuasqueiros. E, muito importante dizer que, mais recentemente, os indígenas têm assumido um novo protagonismo político no debate público sobre a ayahuasca aqui no Brasil. Inclusive, se aliando a esses neoayahuasqueiros, aos ecléticos. Falando sobre isso, sobre dados, a gente tem cerca de 70 grupos indígenas diferentes em toda a Amazônia que utilizam essa bebida. E, no contexto amazônico brasileiro, a gente tem cerca de 13 ou 15 grupos indígenas, principalmente dos troncos linguísticos pano, tucano e aruaque, que utilizam essa bebida. Bom, atualmente, esses grupos não indígenas, sincréticos, brasileiros, eles são conhecidos, e não só conhecidos, mas eles são reconhecidos como religiões, religiões genuinamente brasileiras. Agora, o que eu quero mostrar hoje aqui é que essa noção de religiões ayahuasqueiras brasileiras, ela foi se construindo gradualmente, foi se consolidando aos poucos, e a partir de um processo muito complexo de interlocução que envolve os integrantes desses grupos religiosos e outros sujeitos e instâncias da nossa sociedade, especialistas, agentes do Estado. E essa interlocução implica numa estratégia política dos integrantes desses cultos ayahuasqueiros para construir a sua legitimação pública. Então, o que eu defendo, o que eu sustento hoje aqui na minha fala é que, para compreender essas religiões, é preciso considerar na nossa análise um conjunto de fatores complexos, que são sociais, culturais e políticos, e que esses fatores, eles influem, inclusive, nos efeitos do uso dessa bebida. Então, o que o caso dessas religiões nos mostra? Ele é bom para despertar nossa atenção para o fato de que o uso de drogas não pode ser reduzido a explicações farmacológicas. Bom, a partir dos anos 80, essas religiões ayahuasqueiras vão começar a ter suas demandas tratadas aqui no Brasil por órgãos de políticas voltadas para drogas. Só que essa relação entre essas religiões e o debate sobre drogas, o debate público sobre drogas, é muito controversa. Primeiro, por quê? Porque, para os adeptos dessas religiões, a ayahuasca não é droga. E foi justamente ao se consolidarem como religiões, junto à sociedade e ao Estado brasileiro, que esses grupos conquistaram o reconhecimento público e que essa bebida passou a ser classificada como um elemento religioso, e não mais como uma droga alucinógena. Segundo, embora, por outro lado, os principais estudos acadêmicos sobre esse tema das religiões ayahuasqueiras relacionem essas religiões a um caso exemplar de padrões de usos controlados de drogas, nesses estudos parte-se de uma concepção que relativiza a ação da droga, ou seja, da substância, em função do destaque dado à ação de outros fatores, os fatores socioculturais. Então, vários autores, como o Edward McRae, por exemplo, baseando-se em um pesquisador que foi o Norman Zimber, vão mostrar a relevância do chamado setting, isto é, dos fatores sociais, dos controles sociais informais na regulação do uso de drogas e dos seus efeitos e nos grupos que fazem uso da ayahuasca. Bom, mas como que se verificariam esses controles informais, esse setting, no caso, das religiões ayahuasqueiras? Então, vou destacar aqui alguns pontos. Primeiro, coisa que eu já disse antes, a substância nesses grupos não é considerada uma droga, mas é vista como um ser divino, uma planta professora que ensina. Segundo, há um conjunto rígido de normas que orienta a elaboração da substância, da bebida, com divisão de tarefas segundo gêneros, com comportamentos especiais que são condenados ou permitidos, ou seja, a elaboração é totalmente ritualizada. Terceiro, existem regras rígidas para o consumo. Então, o consumo é todo controlado, regulado. Por exemplo, existem estruturas rituais específicas em cada um desses grupos. Existem eventos que envolvem um tipo de dança, como o bailado daimista. Existem eventos que se organizam com todas as pessoas necessariamente sentadas. Existem eventos em que a palavra não pode ser manifesta, em silêncio. Existem eventos com permissão da palavra, com instrumento musical, sem instrumento musical. Há atitudes corporais específicas, permitidas ou não permitidas durante as cerimônias. Existe toda uma disciplina que os participantes das cerimônias devem seguir enquanto estão sob efeito da substância. Há uma estrutura hierárquica específica, que divide os participantes entre mais experientes na bebida e menos experientes, que indica quais participantes ou pessoas no grupo podem administrar a bebida, prepará-la. Há ocasiões especiais para o consumo, um calendário ritual, quer dizer, datas específicas que determinam quando a bebida pode ser consumida. Há uma preparação para o consumo. Então, em cada um desses grupos existem dietas que antecedem o consumo. Enfim, existem ambientes de consumo, settings, que regulam as experiências com a ayahuasca nesses grupos religiosos. E esses padrões de uso, esses controles, eles agem sobre a aquisição da substância, sua preparação, sua administração, seu consumo e, portanto, também agem sobre seus efeitos. E é assim que a gente pode dizer que essas religiões desenvolveram um conjunto de saberes sobre o uso dessa bebida e sobre o seu uso não abusivo. Bom, a outra questão que eu estou destacando aqui hoje se refere ao fato de que várias das concepções dos usuários da ayahuasca também influenciam estudiosos, agentes do Estado e a opinião pública em geral. E a influência dessas perspectivas nativas, como a gente diz na antropologia, dessas perspectivas dos usuários da ayahuasca, foi, inclusive, fundamental para a consolidação do reconhecimento público destes grupos como religiões. Então, contando um pouco dessa história, dessa construção desse reconhecimento público dessas religiões aqui no Brasil, vou dar alguns dados. Em 1985, a ayahuasca é incluída pela primeira vez na lista de substâncias proscritas pela divisão de medicamentos do Ministério da Saúde aqui no Brasil. Diante dessa situação, o Conselho Federal de Entorpecentes formou um grupo de trabalho para avaliar melhor o caso. E nesse grupo de trabalho faziam parte, além de militares, advogados, filósofos, profissionais das ciências sociais e psicólogos. E esse grupo de trabalho atuou durante dois anos e ele fez várias visitas a várias comunidades ayahuasqueiras do Brasil. E o interessante é que nessas visitas, os conselheiros do CONFEI, esses estudiosos, participaram da cerimônia de ayahuasca e experimentaram a bebida, beberam a bebida. E esse contato teve um impacto muito grande nesses representantes do órgão público do CONFEI e na sua avaliação sobre o uso da ayahuasca. Então, em vários trechos desses relatórios do grupo de trabalho do CONFEI, se ressalta a importância dos aspectos cerimoniais para a definição dos tipos de efeitos gerados pela bebida. Por exemplo, dois conselheiros do CONFEI, num desses relatórios, dizem o seguinte, afirma o seguinte, todos nós tomamos partes no trabalho, que é cerimônia, com a ingestão da bebida, que, de novo, provocou náuseas e vômitos. Convém observar, entretanto, que pudemos concluir que o que atenua os efeitos heméticos da bebida é a participação no bailado e nos cânticos. Na conclusão desse relatório, num dos últimos trechos do relatório, se reflete sobre a questão se a ayahuasca pode ou não ser classificada, considerada, um alucinógeno. Então, um dos comentários desse trecho final diz o seguinte, a busca de uma forma peculiar de percepção empreendida pelos usuários da ayahuasca em seus diversos trabalhos, não nos parece alucinação, se tomado o termo na acepção de insanidade mental. Houve, sim, em todos os grupos visitados, a constatação de um projeto comum, a busca pelo sagrado e pelo autoconhecimento. Então, as práticas cerimoniais, as noções das doutrinas desses grupos, como autoconhecimento sagrado, se tornam critérios para as avaliações do órgão do governo, no caso aqui, o CONFEM. Ainda sobre os efeitos psicoativos da ayahuasca, num outro trecho do relatório, se afirma o seguinte, indiscutivelmente, um efeito alucinogênico é observado por ação do chá, chamado de miração, sendo, no entanto, controlado e guiado, tendo em vista parâmetros religiosos. A embriaguez pelo chá definitivamente parece não estimulada pelo meio. Então, aqui, portanto, os representantes do órgão estatal e os estudiosos adotam uma perspectiva muito importante para os usuários da ayahuasca, que é a diferença entre ayahuasca e droga. Assim, se admite que, embora a bebida tenha um efeito alucinógeno, este efeito é minimizado, ou até anulado, pelo meio religioso e ritual. Bom, o relatório final deste grupo de trabalho, dos anos 80, ele recomendou a liberação do uso da ayahuasca em contextos rituais. Então, essa recomendação foi feita em 1987, mas, de lá para cá, ocorreram vários outros episódios que, muitas vezes, questionam novamente a legitimidade do uso dessa bebida aqui no Brasil. O último documento aprovado pelo governo brasileiro sobre esse tema é de 2010, e ele sanciona juridicamente o uso da bebida ayahuasca em contextos religiosos e rituais. Agora, o interessante é que esse último documento foi o resultado de discussões e avaliações feitas por uma nova comissão, que agora não só era composta de estudiosos, especialistas, mas também de representantes dos principais grupos ayahuasqueiros do Brasil. Então, se considerou o ponto de vista dos nativos, dos integrantes desses grupos, para se decidir sobre a questão. Então, por isso que eu digo que é a partir de um fluxo dinâmico de interlocuções e mediações entre integrantes dos grupos ayahuasqueiros, agentes do Estado, estudiosos e profissionais de diversas áreas e a sociedade mais abrangente, que se conquistou a regulamentação do uso religioso dessa bebida, que passa, então, a não ser mais vista exatamente como droga. Por outro lado, também, as perspectivas dos diversos agentes da sociedade, estudiosos, agentes do Estado, opinião pública, também têm um efeito na ressignificação das concepções dos integrantes desses grupos ayahuasqueiros. Então, é um processo dinâmico. Então, algumas noções dos estudiosos, por exemplo, do campo científico, também migraram para as religiões ayahuasqueiras. É o caso da própria noção de religião ayahuasqueira. Eu, por exemplo, fui uma das pessoas que participou da construção dessa noção, que começa a aparecer a partir dos anos 2000. Antes, os representantes desses grupos, eles usavam outras noções, culto, doutrina, seita. E hoje, muitos dos porta-vozes, os representantes dessas religiões, passam a usar a noção de religiões ayahuasqueiras. Um outro caso é a noção de enteógeno, que é uma noção que tem origem entre os estudiosos helenistas da cultura grega, que pode significar aquilo que é gerado ou possuído por um deus, e que passa a ser usado pelos estudiosos das religiões da ayahuasca para se referir a experiências autênticas do uso de psicoativos, com o uso de psicoativos, mas depois também passa a ser usada pelos líderes dos cultos ayahuasqueiros. E aí ela passa a ter um outro significado, passa a ter esse significado de que a ayahuasca é um sacramento enteógeno. Então também há influência do campo científico no interior das religiões ayahuasqueiras. Uma coisa que eu quero mencionar é que, mais recentemente, uma nova demanda dos representantes dessas religiões, não só das religiões, mas de outros grupos ayahuasqueiros, é de tornar a ayahuasca patrimônio cultural do Brasil. Então é toda uma estratégia também desses grupos de tirar o tema da ayahuasca da ótica da política de segurança pública, da ótica da política de drogas ou mesmo da saúde, e passar para a ótica da cultura. Então uma nova mobilização política também acontecendo. E aí, caminhando para a conclusão, uma reflexão um pouco mais teórica que eu trago aqui para a gente pensar bem antropológica. Então estou aqui fazendo a minha advogacia da antropologia hoje aqui. É que, ao trabalhar com esse exemplo, com esse caso, e pensando de um modo mais geral a questão do fenômeno do uso de psicoativos, de drogas, a minha hipótese é que essa interlocução complexa que a gente observa nesse caso dos grupos ayahuasqueiros brasileiros com outros agentes da sociedade aponta para a importância de observarmos as diferenças de perspectivas desses interlocutores para a compreensão dos usos de drogas e de suas consequências. Então o que eu quero destacar aqui é uma coisa que está muito em voga na antropologia contemporânea, que é a simetria, a noção de simetria. Então a simetria entre perspectivas diferentes, por exemplo, a simetria entre pesquisadores e pesquisados, entre religiosos e seus estudiosos, e a simetria entre usuários de drogas e gestores do Estado. E simetria, como coloca Eduardo Viveiros de Castro, significa romper com a vantagem epistemológica do discurso analítico sobre o discurso dos outros, dos nativos. significa levar realmente a sério o ponto de vista dos nativos, dos outros. Bom, mas como a gente pode aplicar simetria no tema das drogas? E como em particular aplicar simetria no tema da ayahuasca, que é o que eu estudo? Por exemplo, poderíamos procurar levar realmente a sério a perspectiva dos integrantes desses grupos ayahuasqueiros quando eles dizem que a ayahuasca não é droga. Porque, ao invés de pensar que essa perspectiva é uma perspectiva menos científica, talvez a gente possa começar a admitir que nós temos aqui um outro conceito, uma outra teoria sobre essa substância, sobre como ela pode funcionar, sobre seus efeitos e sobre seus benefícios. Isso é simetria, estabelecer uma verdadeira interlocução entre concepções diferentes. E, enfim, para o nosso tema aqui, eu lanço a ideia de que essa perspectiva mais simétrica talvez possa conduzir a descobertas importantes sobre o que seja droga, sobre o que seja uso abusivo, sobre o que seja controle, sobre o que seja dano, sobre o que seja tratamento. e possa, assim, nos fazer alcançar práticas e políticas para uso de drogas desvinculadas de contextos de violência. Muito obrigada. Obrigado, Sandra. Manuela. Bom, vamos lá. Diferente de toda a eloquência da Sandra, eu vou ler aqui, porque eu estou ainda numa reflexão tentativa e eu não quero me perder no controle do tempo, do Vitor, que é bem implacável nesse sentido. Bom, bom dia. Eu vou falar com vocês aqui sobre o campesino na Colômbia, o que eu vou chamar aqui desse herói marginal que emerge no encontro de políticas de segurança e de desenvolvimento na confecção de uma Colômbia pós-conflito. Esse campesino, ele é colocado como a chave central da construção de uma paz duradoura na Colômbia, no contexto contemporâneo, uma vez que se entende que foi no campo em que se concentrou grande parte da violência que marcou a trajetória desse país e marcará por gerações a fio. No entanto, como eu vou mostrar para vocês aqui, ou tentar mostrar para vocês, é um sujeito campesino em termos muito específicos que é construído como o herói aqui, no encontro dessas políticas de segurança e desenvolvimento. Dito de outro modo, o seu caráter heróico depende de um conjunto de condições entre as quais se encontra a sua própria posição marginal na produção de conhecimento e de políticas sobre ele mesmo. Falar desse campesino na Colômbia em um evento como esse é central para que a gente possa capturar os contrastes nas implicações da chamada guerra às drogas sobre diferentes populações em função da posição do país no mapa da produção e do consumo de drogas. Diferentemente do Brasil, que é um expressivo mercado de consumo em uma zona de trânsito de drogas como a cocaína, a Colômbia se destaca no mapa de países produtores. Entre finais da década de 80 e início dos anos 90, por exemplo, o país chegou a produzir 90% da cocaína que era consumida nos Estados Unidos, o que faz com que a letalidade da guerra às drogas tenha produzido mais vítimas no campo onde se concentram os cultivos de folha de coca do que nas cidades. Logicamente, existem tantos campesinos distintos quanto existem dinâmicas sociais incrustadas na relação com a terra e nos usos dela. Mas a homogeneização desse campesino como um todo indistinto é justamente a condição para que todo um aparato de segurança e desenvolvimento se projete sobre ele. Da mesma forma, essa homogeneização é o efeito do atravessamento de políticas de segurança e desenvolvimento sobre esse campesino. Eu separei a minha fala em dois principais eixos, um primeiro dedicado a explorar alguns dos contornos das políticas de segurança para que, então, a gente possa pensar em seus efeitos, mas também pensar a política de desenvolvimento que tem o campesino como seu centro de gravidade. As políticas de segurança praticadas na Colômbia tiveram no campo seu mais recorrente terreno de operações, por meio da mobilização de unidades da polícia e do exército com alto poder de fogo, os chamados Comando Rungla e os Batalhões Antinarcóticos são dois protagonistas desse contexto. Dos 6 milhões de vítimas do conflito armado, há que se frisar aquelas que foram reconhecidas pelo governo, foram mais de 600 mil mortes, 93 mil desaparecimentos forçados e 5 milhões deslocados pelo conflito. Grande parte dessas vítimas ocorreu durante finais da década de 90 e início dos anos 2000, período de intensificação do conflito armado e de implementação das políticas que compõem o Plano Colômbia. Ainda, qualquer análise sobre a violência na Colômbia não pode deixar de mencionar as sistemáticas e promíscuas relações entre força pública e grupos paramilitares. Só o Bloco Catatumbo, um conhecido grupo paramilitar, assassinou mais de 11 mil pessoas, deslocou mais de 19 mil famílias e cometeu 60 massacres entre 1998 e 2005 na região de Madalena Médio, ao norte do país, uma região que hoje concentra projetos de plantio de palma impulsionados pelo governo para colocar a Colômbia à frente dos grandes produtores de biocombustíveis no mundo. Assim como em Madalena Médio, os campesinos de outras partes do país foram as vítimas mais recorrentes desse conjunto de operações empreendidas, principalmente pela força pública e por grupos paramilitares. Afirmando combater narco-guerrilhas, esse uso da violência produz, via extermínio, uma limpeza social da terra na Colômbia. Ameaçados, aqueles que sobrevivem vendem suas terras a preços baixíssimos a fim de arcar com os custos do deslocamento para outras regiões do país. Longe de constituir espaços baldios, essas terras têm sido rapidamente absorvidas para projetos de exploração de minérios, óleo de palma e petróleo na Colômbia. O conhecimento produzido sobre o impacto dessas políticas e como ele tem sido quase que o motor sobre a reformulação também e os termos dessa reformulação desse conjunto de políticas, esse conhecimento produzido se inscreve no que hoje é conhecido como a nova administração pública, nova administração pública que, na verdade, foi criada com esses termos desde finais da década de 70 e início dos anos 80. A nova administração pública pode ser entendida como a ideia de que a organização da rotina do trabalho de uma empresa tem muito a ensinar o setor público no que diz respeito à otimização de recursos. Assim, para responder à pergunta, como medir o impacto do Plano Colômbia? Foram cristalizados indicadores com base nos quais o desempenho das políticas antinarcóticos passou a ser mensurado. O campo de especialistas que se forma em torno da disputa pela melhor régua possível passa a ser caracterizado por três vocabulários centrais, no meu entendimento. O primeiro deles é a posição privilegiada da economia e da estatística na caracterização do problema da droga, aí já inequivocamente enquadrado como um problema de polícia. O segundo componente é a exigência por uma precisão técnica na construção desse quadro, seja pela mobilização de um jargão que passa a caracterizar esse campo de especialistas, seja pelo próprio jargão econométrico que deriva da posição privilegiada de economistas e estatísticos. E, por fim, um terceiro elemento, a demanda por um debate sobre políticas antinarcóticos pautado na lógica de custo-benefício. Com esses traços, o campo discursivo que emerge sobre o problema da droga é produzido em um círculo tecnocrático com profissionais que derivam sua autoridade do domínio de uma forma específica com que se passa a entender um conhecimento como legítimo, ou conhecimento elegível para disputar a verdade sobre o impacto das políticas antinarcóticos nesses círculos. Estamos falando, portanto, de um conjunto de condições que definem as regras de disputa por conhecimento dentro do campo e, simultaneamente, sobre os limites a partir dos quais articulações sobre o impacto das políticas antinarcóticos serão marginalizadas porque consideradas obsoletas, pouco substanciadas ou mesmo falsas. O campesino que estará no centro da construção do problema da violência da Colômbia como fornecedor da matéria-prima que abastece o narcotráfico e que figura predominantemente entre as vítimas do conflito armado, é, no entanto, marginalizado na produção de conhecimento sobre o impacto de políticas antinarcóticos. Sua palavra nesse ciclo tecnocrático ou não existe ou somente aparece na medida em que é filtrada pelo jargão de um especialista e publicada em um relatório que trata dos impactos da chamada guerra às drogas sobre o campo na Colômbia. A inscrição desse campesino na produção de conhecimento sobre o impacto das políticas que incidem sobre ele mesmo se dá como objeto, ou seja, o problema a ser solucionado. Dito isso, eu acho que tem uma conexão que leva direto a um debate sobre políticas de desenvolvimento na Colômbia, e nesse eixo a figura do campesino ela vai aparecer justamente porque ele é o problema a ser solucionado, ele vai aparecer de uma forma um pouco mais ambígua. Ele passa a circunscrever tanto a potencialidade da paz como a potencialidade de risco, porque justamente esse discurso, ele vai rezar aqui, o discurso do desenvolvimento reza que a paz duradoura é apenas construída por meio de uma abordagem que enfrente as chamadas causas fundamentais dos conflitos armados, e ela deve, portanto, esse conjunto de política de desenvolvimento, deve, portanto, promover uma verdadeira transformação da sociedade colombiana, transformando assim também as condições que evitam a emergência de novos conflitos. Uma das iniciativas implementadas pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, chamada Iniciativas para Soluções de Transição, TSI, opera justamente com essa lógica. Com foco nos campesinos, o TSI busca transformar o campo da Colômbia por meio de três eixos principais. O primeiro, é tudo três, não é? Primeiro, o cadastramento desses campesinos, uma vez que muitos destes perdem a sua documentação no deslocamento provocado pela violência do conflito armado. O segundo é a capacitação da população local em atividades econômicas ligadas ao cultivo da terra, à pesca e ao artesanato. E, por fim, o treinamento desses campesinos sobre o que o PNUD entende como uma boa forma de fazer política. O programa capacita os campesinos a se organizarem em associações focadas em suas atividades produtivas, associações de artesãos, associações de pescadores, associações de produtores de banana e de café, por exemplo, e difunde uma cartilha de como tais agrupamentos devem comunicar suas insatisfações à movidoria local, que, por sua vez, se reporta aos níveis federativos superiores. Esse eixo busca fazer com que os campesinos façam suas reivindicações de forma dita mais pertinente, oportuna e organizada. A rotina do campesino é disciplinada por meio de um acompanhamento diário de profissionais desse programa do PNUD, que garante que se levante cedo para fazer a colheita, que é assim que é anunciada a principal importância do programa para um vídeo institucional dele, como se antes esse campesino já não o fizesse. A fragmentação da vida e da política campesina em pequenas associações desconsidera como vivência e forma de fazer política a criação de vínculos comunitários por meio da realização de mutirões de plantios coletivos, como as chamadas mínguas, que são bastante conhecidas na Colômbia. Desconsidera ainda toda uma larga trajetória de associações campesinas que foram desarticuladas, silenciadas e cujas lideranças foram exterminadas por décadas, por grupos paramilitares ou pela própria força pública na confusão entre insurgente e sindicalista. Só deixa eu beber um pouco de água. Oi? Eu vou fazer um acidente. Não, consegui, valeu. Em uma construção do problema na qual o Estado colombiano só é entendido ou só é entendível como parte da solução, o discurso em que a chave de uma paz duradoura está no campo colombiano acaba por investir sobre o campesino a responsabilidade não apenas sobre o problema, mas pela sua cura. Cabe a ele trabalhar e ganhar o sustento que garanta o recurso ao plantio de folha de coca para que este deixe de se apresentar como o único meio de sua subsistência. Na Colômbia pós-conflito não há nada que o campo possa ensinar, apenas aprender a empreender uma resistência oportuna e organizada dentro das regras da boa conduta social, aprender a pescar. Ocorre que o programa TSI foi implementado em um contexto em que entrava em vigor o Tratado de Livre Comércio assinado pelos Estados Unidos com a Colômbia. Parte dos esforços de adaptação regulatória da Colômbia às regras do tratado envolveu justamente a aprovação de um conhecido já mecanismo legislativo na Colômbia chamado Resolução 9.70, que proíbe a comercialização de sementes não certificadas pelo Instituto Colombiano Agropecuário, o ICA, sob o argumento de preservação da saúde humana. Nesse contexto, passa a ser criminalizada uma tradição para mais de 3 milhões e meio de campesinos, que só para atitude de curiosidade, aproximadamente 8% da população colombiana, que até então era transmitida entre gerações, a reserva da terceira melhor parte da colheita para o cultivo seguinte. Como toda exclusão que não se pretende violenta porque apresentada como técnica, o ICA define um conjunto de regras para a certificação de sementes, que envolve o pagamento de uma taxa de inscrição do produtor no ICA e parâmetros de produtividade da semente tão elevados que somente podem ser cumpridos por empresas produtoras de sementes em larga escala. Desde a resolução 9.70, as multinacionais Monsanto, Dupont e Singenta passaram a concentrar 92% do mercado de sementes certificadas na Colômbia. Ao proteger o detentor de propriedade intelectual, o ICA expõe o campesino a uma situação de dependência financeira, tanto pelo preço relativo mais alto das sementes certificadas, duas a três vezes mais do que a semente cultivada pelo campesino, como pela necessidade de adquirir um novo lote de sementes a cada colheita, uma vez que as multinacionais comercializam sementes de uma única germinação. Sem condições de cumprir com os requisitos do ICA, ao campesino colombiano restam apenas as opções de arrendar a sua terra a um grande produtor ou trabalhar ele mesmo para esse grande produtor. O campesino, esse herói de uma paz duradoura na Colômbia, que só é esse herói porque marginal, ele é mais do que tudo uma espécie de extinção. Muito obrigada. Bom dia a todos e todas. Primeiro, agradecer ao pessoal do Instituto de Relações Internacionais pelo convite. Também dizer que eu acho que esse convite é muito fruto da incidência que a gente vem fazendo, eu falo a gente, movimentos de favelas, a galera do movimento, a galera do ataque poético e tantos outros favelados e faveladas que a gente vem tentando na busca de ocupar esse espaço, mas não ocupar apenas simbolicamente, mas numa disputa de fato narrativa dentro da academia e na quebra de privilégios. E aí eu gostaria muito, porque o movimento está aqui, o ataque poético esteve aqui, lembrar que colonialismo e colonização, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso é sempre visto em relação ao colo, a um processo digestivo. E nesse sistema capitalista, todas as pessoas e os grupos privilegiados podem estar nos digerindo e nos aceitando. Então, eu acho que é importante a gente saber de onde a gente fala, de onde a gente vem, porque isso também é uma forma de interesse da universidade. A gente não está aqui à toa, é por causa da nossa luta, mas talvez porque a universidade queira nos digerir, começa a nos aceitar. Então, acho que isso é importante para a gente sempre pensar e refletir nessa relação com a universidade. Então, acho que isso é importante. E aí, eu prefiro estar em pé. Quer que... Pode ser? Quer que eu faça para você? Será que tem aquele microfone de... Ali, olha. Eu acho que é melhor. Meu nome é Fran Sérgio. Eu até, alguns meses atrás, morava na favela de Manguinhos. eu mudei agora recentemente para uma outra favela, uma favela de milícia. Não vou falar por questões de segurança, mas hoje eu moro num território de milícia. E aí, a mesa, a proposta era que o proibicionismo mata, extermina de vidas e culturas na guerra às drogas. E aí, eu coloquei ali, entre parênteses, a questão do racismo. Porque, de fato, o que eu acho que a gente tem que discutir na discussão de política de drogas é o racismo, e não a droga. E aí, vocês vão entender um pouco o que eu vou tentar desenvolver um pouco esse pensamento. Acho que é importante falar de onde eu falo. Além da favela, desde o ano, do final, do final não, no 2017, alguns moradores de favela que participaram, que o frequentaram, que estão nas universidades públicas, a gente criou um espaço que se chama Para Quem? e Para Quem? Para quem serve as pesquisas sobre favelas. Muito inquieto com essa coisa da ainda academia nos ver como objetos, um fetiche. E a gente começou a fazer uma discussão. O Vitor, que está aqui na mesa, a Manuela, uma galera aí das favelas, ou seja, tem circulado nesses eventos. E aí, a gente, inclusive, escreveu, depois de seis meses desse espaço, um artigo, um artigo que, para mim, foi o maior, porque eu frequentei a academia, abandonei a academia, fiz até a pós-graduação, porque achava esse lugar muito quadrado para o Francérgio, muito... Eu não gosto de ser controlado, eu gosto de dizer o que eu penso, não o que o orientador vai falar, o que eu queira falar, me orientar. O orientador, o que a gente diz que é para orientar, só que o orientador só forma discípulos na universidade. E eu não queria ser um discípulo do fulano, eu queria ser o Francérgio. E aí, a gente fez até um artigo, ontem, teve, inclusive, uma menina, eu acho que é importante contar essa história, que ela falou assim, e, Francérgio, ontem eu fui para um processo de forma, de seleção, é numa universidade, e o texto que fizeram foi o texto que você escreveu do para quem, para quem, falando dessa coisa de epistemologia. Então, ou seja, isso mostra que a luta pode ser dentro, mas também pode ser fora, a gente está construindo nesse espaço. Então, assim, o anterior debate de política de drogas e favelas veio situar no lugar de fala a partir desse espaço do para quem, para quem serve as pesquisas sobre favelas criadas em 2016. Esse espaço tem como objetivo compreender como as relações entre pesquisadores e favelados vêm se desenvolvendo. Parte de uma afirmação, a universidade é, no sentido mais nobre do termo, um espaço da elite, um espaço construtor e mantenedor de privilégios de uma parcela da sociedade, tanto do ponto de vista intelectual, isto é, da produção, preservação e difusão do saber que domina o campo intelectual, política e cultural a cada momento, quanto do ponto de vista social, já que é um espaço no qual circulam e convivem os filhos da elite, política econômica brasileira, onde estes também são socializados de um modo particular e hierárquico de si. E aí, essa universidade, e como boa parte das universidades, eu digo que a gente tem que, eu gosto muito de discutir conceitos, universidade pública, eu convido todo mundo a falar de universidade popular, porque a pública, por mais que a gente comece a ocupar, ainda não me representa, ainda é um espaço de produção de privilégios. Então, universidade, por isso que eu falei que a gente precisa ter cuidado com essa relação com a universidade. Então, quem fala próximo ao que eles querem, eles, é amigo. Quem fala diferente do pensamento do que eles querem, desse pensamento branco, hegemônico, eles afastam. Estou falando isso por vivência, então. Você fazer uma fala diferente do que grandes pensadores na academia, e aí, eu vou falar nessa perspectiva da política de drogas, a gente pontuar algumas questões é você tipo assim, você é o radical, você é o secretário, você está pensando diferente. E a universidade é isso, a universidade é universidade. De novo, a palavra, universidade. Modelo que se aproxima, modelo que se afasta. E aí, nessa discussão do para quem, para quem, aí eu estou falando de uma questão, o coletivo, a gente tem utilizado muito dois autores, dois autores africanos, que é Fanon e Mibembe, que ele fala que um processo que a gente tem que fazer é descolonizar a universidade. e o que eu quero para a universidade é o que Mibembe fala de pluriversidades, indisciplinares populares. A universidade disciplina, a gente está na universidade, a gente só fala de disciplina, e Mibembe fala que a gente tem que ter uma pluridiversidade, essa simples mudança e de uma pluridiversidade indisciplinar, indisciplinar, por quê? Tem modos operantes que essa hegemonia branca vem se consolidando na academia, que é de formatar as pessoas, de formatar os pensamentos. E a gente tem, tem texto, Mibembe fala muito da questão da gente construir o nosso currículo, da gente fazer as nossas escolhas, por que que tese tem que ser feita de forma individual, não pode ser feita de forma coletiva, ou seja, ele indisciplina, ou seja, ele constrói no pensamento dele esse processo de a gente pensar uma universidade, e aí eu já estou descartando essa palavra universidade, e estou trabalhando a perspectiva de pluridiversidades, e aí algumas pessoas ficam com medo, principalmente os privilegiados, ficam com medo quando a gente fala privilegiado, e aí falando num campo mais epistemológico, é, a gente quer um espaço nessa universidade para a nossa epistemologia, o nosso conhecimento, não para afirmar que o nosso conhecimento é superior ao branco, ou centro, por mais crítica que a gente possa fazer, né, mas que esse espaço seja um espaço dessa diversidade de epistemologias. Logo, as reflexões que farei sobre a discussão aqui no seminário, não quero ficar em modelos de epistemologia já construída, mas sim pensar de forma indisciplinar uma nova possibilidade de epistemologia. Então, assim, o que eu vou falar aqui talvez possa incomodar, o movimento já fez algumas provocações, né, eu adoro, porque eu digo que a favela está articulada, mesmo sem fazer reunião, né, e aí talvez é isso, é tanta porrada que quando a gente vai para os encontros, a gente nem combina as coisas, né, mas o movimento fez uma fala, o ataque proeste fez outra, quando a gente vai ver, a gente vai ver que está tudo meio nessa perspectiva, né, então a gente está muito articulado, às vezes parece que não, né, falam que a favela não está articulada, mas os nossos pensamentos estão muito articulados. E aí, para começar, é, porque a gente foi convidado, quem está na mesa, para a gente escrever um artigo, né, e aí o nome desse artigo já está ali, é o nome que vai ser chamado o artigo, pelo menos está pensado assim, é, para quem, para quem servem as pesquisas sobre favelas? Que epistemologia, um campo acadêmico, dito progressista, tem construído sobre a política de drogas no Brasil? Seria mais uma epistemologia de supremacia branca? Então, a discussão que nós temos na política de drogas no Brasil, ainda não é uma epistemologia branca, ocidental, centrada nesses grupos privilegiados? O que eles têm construído? Dialoga com a minha epistemologia? Não sei, eu acho que a gente pode criar por vezes interface, mas o que eu quero colocar aqui, e aí eu vou fazer apenas algumas perguntas, né, para provocar vocês sobre essa questão. Se a atual política de drogas para esse campo dito progressista, na realidade, é uma política de controle e genocídio do povo negro, pobre e favelado, por que não falarmos com essas pessoas prioritariamente nesse debate? é necessário indagar se os poderes locais querem fazer parte desse debate e caso a resposta seja afirmativa, como? E aí tem uma discussão que na política de drogas a gente não faz, que é de poder. Existem poderes nessa questão do tráfico de drogas, do tráfico de drogas, que existem poderes dentro da favela de Manguinhos, existe o tráfico, existe a polícia, existe a milícia, ou seja, e essas relações são relações muito fluidas, então, a perspectiva de Estado, o que é o Estado? Ah, o Estado que está matando, mas em Manguinhos, tinha vez que o tráfico estava aliado com os caras das UPPs, essas relações são muito fluidas, então, tem poderes nesses territórios, alguém que vem discutindo política de drogas, pensou em fazer em algum momento um diálogo com essas pessoas? Hipocrisia ou interesse de manutenção de um privilégio acadêmico branco de um campo dito progressista nessa discussão? Como iremos discutir política de drogas sem envolver negros favelados e varejistas de drogas e lideranças do tráfico, caso elas desejem participar, porque elas podem falar não. A minha lógica é a lógica mesmo do comércio, é do lucro, parece que a gente está fazendo a política de drogas descolada do mundo, dessa realidade. Em Manguinhos, eu passava, tentava bater um papo com os meninos lá, estavam lá, os varejistas lá, e falavam, pô, professor, estou antenado nessa discussão de política de drogas, sim, estou ligado, mas olha só, isso vai ser uma merda para a gente, cara, isso começa e vai pegar essa porra e está fora. Então, assim, quem é que está fazendo esse movimento? Quem é que está dialogando com essa galera? Essa galera, de novo, é vista como objeto? Não estou falando que é fácil, primeiro tem que perguntar se eles querem, mas fazer uma política de drogas sem fazer uma discussão com esses grupos, para mim, não faz sentido. qual o interesse real na liberação e legalização das drogas? Ai, queria dizer já, eu sou a favor da legalização de todas as drogas, então, pode parecer contraditório, mas não é contraditório, eu sou a favor, o que eu estou questionando é a forma que uma epistemologia branca vem fazendo e construindo esse debate. Qual o interesse real na liberação das drogas? mercado ou diminuição do genocídio? Na discussão e produção fomentada, aí foi muito legal o que vocês falaram antes, na discussão e produção fomentada até hoje, contra a legalização da produção e venda de drogas, alguns dias falamos sobre anistia dos varejistas e eu ainda fiz um recortezinho, sem crime de morte, e aí a política de reparação, se a gente tiver a legalização, todo mundo que estiver no sistema prisional, que foi preso por portar três gramas, quatro gramas, toda negrada, toda favelada, vai ser liberada desse espaço? A gente faz essa discussão? Não sei. Como e onde serão vendidas as drogas? E aí, eu peguei essa frase aí de um filósofo, filósofo lá de Acari, de Leia de Acari. Como e onde serão vendidas as drogas, Francisco Sérgio? Nas maquininhas ou na farmácia? E aí, é um cálculo simples, não é? Uma boca de fumo, quem mora em favela sabe, os brancos privilegiados, alguns até vão, até comprar, mas ainda não vai lá, não sabe um pouco essa dinâmica. Então, como que um branco vai discutir política de drogas? deve ser a distância do tal, temos que manter a distância do objeto, mas a distância é isso? Sem dialogar com essa galera? Não sei. Uma boca de fumo de porte médio precisa de oito balconistas, dois seguranças e dez enroladores. Boca de fumo, entenda só um ponto de venda. aqui na PUC a gente sabe que tem vários pontos de venda, tem várias bocas de fumo, só que aqui é legalizado já, não precisa ficar fazendo discussão de política de drogas, aqui já é legalizado. Uma farmácia só precisa de dois balconistas e uma caixa para vender dez mil drogas diferentes. Por que, então, ouvimos, por várias vezes, por quem vem discutindo políticas de drogas, desse campo dito progressista, que a legalização pode gerar postos de trabalho? Vale aqui já salientar que hoje o capitalismo não vive mais o excedente de mão de obra, mas essa coisa do excedente de mão de obra, mas sim de uma acumulação por espolhação, a gente tem perdendo direitos trabalhistas. Você acha que, eu acho, sinceramente, se você vai legalizar essa galera toda que foi falado aqui que os meninos varejistas que estão vendendo, eles vão ser incorporados, isso aí, estou falando utopicamente, fosse legalizado, produção, a galera toda ia conseguir trabalho? Está de sacanagem, não vai conseguir. Para mim, essas discussões que esse campo dito progressista tem feito, para mim, já é para lá de retrógrada. Então, assim, são questões, por quê? Qual a lógica dessa afirmação desse campo nessa conjuntura? Por que eles dizem isso? eu gostaria que a gente pudesse saber por que esse campo dito por vocês diz que pode gerar postos de trabalho? Aí vale um outro detalhe, a gente fala de legalização de produção de consumo e aí foi falado de manhã também que a gente não deve pegar modelos de fora, né? Brasil não é no Uruguai, né, gente? Como a gente pode falar, eu sou a favor, mas como a gente pode falar de legalização de drogas num país que não fez a reforma agrária? tem processos anteriores de luta, se a gente não fez reforma agrária, a gente não pode falar de legalização de drogas, estou falando de produção, por que não é? Porque isso vai cair na mão do capital, vai ser o mercado que vai ganhar com essa discussão, não vai ser o fim do genocídio. Estou terminando. E aí é isso, né, de fato, o que aconteceria com essa mão de obra na sua maioria negra não sendo absorvida por essa legalização, não sendo absorvida pela ilustra legal do cultivo, da produção e da distribuição, o que restaria a parcela da população negra e pobre que enganja nesse mercado? A necropolítica assegurasse rumo? E aí, de novo, me bem, né? O capitalismo ressignificará uma nova forma racista de genocídio? Se não é mais guerra às drogas, que outra guerra poderia ser criada para a reprodução do racismo. Por isso que eu acho que, se a gente não fizer aproveitar essa carona na discussão das drogas para discutir o enfrentamento ao racismo, tudo que a gente está falando é que um grupo privilegiado está dizendo e a gente está entrando na onda. E aí, o último gelete. Podemos dizer e afirmar que a maior parte da produção acadêmica sobre a política de drogas na perspectiva dita progressista, a partir do discurso da descriminalização ou legalização, nega os corpos negros e favelados. Aí é uma afirmação, porque a academia diz que a gente tem que ser neutro. Olha só. Lembra da indisciplinaridade, que me fala, uma pluridiversidade? Eu vou entrar nesse discurso? Nada, eu tenho lado, eu estou afirmando ali que hoje boa parte da produção acadêmica nega os corpos negros e favelados e sua construção epidemiológica vivida, ou seja, são raríssimos os casos como os movimentos onde favelados e negros são protagonistas nessa discussão. Não podemos também, nessa discussão, esquecer que o histórico do Estado brasileiro de inventar e criar forma de criminalização de corpos negros e favelados se faz desde sempre. Então, só a favor da legalização, mas assim, como está sendo feito o debate, se não for na centralidade da discussão do racismo de pensar políticas de reparação como já foi colocado aqui, no primeiro momento até pode ter uma redução de homicídio, mas não vai resolver os nossos problemas, porque o Estado sempre ressignifica e constrói formas para criminalizar, para construir inimigos. Essa é a história, não tem como. Pensar a legalização das drogas sem lutar contra o racismo e contra a expansão e aprofundamento do capital é continuar produzindo e reproduzindo esse sistema de dominação e acúmulo. Se não enfrentarmos esse debate com centralidade do racismo e objetivando esse projeto com políticas de reparação e compensação, desde a anistia lá, o Estado vai criar outras formas de nominar, controlar, encarcerar a população negra e continuar esse processo de genocídio. Obrigada. Obrigado, Francérgio. Maíra. Boa tarde. Estão me ouvindo? Estão. Eu sou Maíra, sou da Rede da Maré. Eu tenho 20 minutos, mas decidi passar um vídeo e só concentrar a minha fala por 10 minutos, porque é muito difícil falar de outros. E eu vou fazer uma fala muito menos acadêmica ou conceitual, mas muito contar uma experiência prática que a Rede da Maré está fazendo desde 2015, que é um projeto para tentar pensar alternativas a partir da Maré para questões das cenas de craque que estão na Maré e na Avenida Brasil. Vou passar o vídeo e depois eu vou apresentar o projeto. Obrigada. Para. Voltou. Dentre as filhas dele, a mais velha, no dia seguinte após o sepultamento, escreveu uma mensagem. Você partiu e comigo deixou essas saudades eternas. A sua ausência nos causa profunda tristeza, mas relembrar as alegrias que você gerou entre nós e como se aqui estivesse presente. Hoje o sol não brilhou, os pássaros não cantaram, os risos se calaram e as lágrimas rolaram. em meu rosto, meu coração sofre em silêncio. Eu queria que o céu tivesse horário de visita. Uma pessoa que eu amava se transformou em estrela e agora está brilhando pertinho de Deus. A morte deixou uma dor que ninguém pode curar, mas o amor deixou a memória que ninguém pode apagar. pai, amor eterno. Pode começar? Eu vim dizer, eu queria falar esse poema para o meu amigão chamado Normal, o Carlos, que ele foi uma pessoa muito especial na minha vida, tanto na vida de todos. Ele foi uma pessoa importante que como todos nunca vão esquecer dele. As coisas que ele fez para mim, as aventuras que ele tivemos, do dia que ele me levou para a praia, gastando dinheiro maneiro comigo, me levou para o baile várias vezes, me ensinou a ter postura, me acalmar, para me recuar das bestilas que eu ia fazer quando eu estava nervosa. Nós temos que fazer uma patriota para poder, uma passeata para poder fazer uma homenagem pelo normal, pela Rosa também que se foi, que nós perdemos. É muito triste, é uma perca muito forte, é como se fosse uma pessoa que fosse do nosso sangue, mas por nós, nós temos que entrar com os cartazes por dentro da favela e voltar e sair pela Brasil para entrar para dentro e voltar para a Cracolândia. Isso é pela homenagem do normal e pela Rosa. Homenagem? Homenagem. Pode pensar em uma coisa grande, assim. Tinha a máquina do tempo, a tal máquina do tempo, para todo voltar ao normal quando era pequenininho. fazer uma homenagem a ele. Eu dizia, volta filho da puta, porra, você está fazendo falta para caramba. Volta para nós, mas não pode, né? Ainda não chegou o dia da ressurreição, mas nós vamos nos encontrar a qualquer hora dessa. Porque eu amo para caramba ainda. as noites de sexo. eu agora moro na barraca da minha tia dela. Eu sinto a presença do meu irmão aqui. Às vezes eu não guardo o meu irmão, mas eu estou aqui falando assim, está muito linda, oh, preta, olha o rosto dela. É muito linda. Eu recalco de montão. Minha irmã, porra. O homem que ele leva a festa ele mesmo com as coisas. Mas leva muito a mulher para todos. do nada, parecia que ele já sentia. Ele chegava a ver ele. Está triste, quer conversar, né? Eu como tu sabe, cara, está pensando em tu agora. Ele me chama ali para o pensamento. Eu vim aqui para atrar com a loja através dele. Não porque acho que eu não era namorada dele, mas tipo assim, um amigo, sabe? Calma aí, caramba, está gravando. Sabe um amigo, tipo assim, quer ver se estou bem? Eu me sendo chato, assim, pegando no teu pé, mas sempre precisamos muita atenção, mas tipo assim, quer ver se estou bem. Ele era chato, mais chato para o meu bem, não para o meu mal. Ele era o meu melhor amigo. Ele é a única pessoa que me conhece de verdade. Sabe várias coisas que ninguém nem imagina. uma memória boa do Carlos. Conheço ele há mais de 13 anos. Bastante tempo. É tanta coisa que chega a ser difícil para falar. menino feliz, amostrado. Não sabia, assim, ele, ele, não sabia te passar tristeza. Sabe, ele sempre estava passando coisas boas para a gente. Às vezes, ele chegava da rua meio estressado, alguma coisa do tipo, perturbava até que só vou parar se me der um sorriso. Mesmo que fosse forçado, tinha que dar, que se eu não parava. Carlos, apesar do apelido irônico, ele era bem diferente de tudo isso aqui. Bem diferente. O amigo, o irmão de todas as horas, a gente passou muita coisa juntos. Momentos bons, momentos ruins, momentos críticos. De um olhar para o outro e ter certeza de que ia morrer, você achar que a pessoa vai virar as coisas para ti, vai embora. E ele ali, daquele jeito torto, surtado, como ele falava, mas sempre ali. fala de alguma época boa. Pois é. Uma época boa que eu lembro dele foi quando eu fiz 15 anos. Ele estava de vestido de 15 anos mesmo e ele foi de calça branca, terno branco, ele era muito pequenininho. A atração da igreja, foi aqui na Nossa Senhora da Consolata. A atração da igreja foi ele, porque ele não sossegava um minuto, ele sentava no banco, ele levantava, muito feliz, ele era muito feliz, muito brincalhão, arteiro demais, Nossa Senhora. e tinha um coração imenso. Era aquele amor, aquele carinho, ele sempre foi muito carinhoso. Então, eu assim, como madrinha dele, tive até aos 15, 16 anos essa passagem dele. A gente conversava muito, ele conversava sobre isso, sobre estudo, era completamente diferente. Era outra vida, sabe? Era outra situação, era outros sonhos, ele tinha sonhos, ele tinha vontades, ele era amigo. Ele sempre falava pra mim, nunca abaixa a cabeça pra nada, sempre ande de cabeça e vida, por mais que você esteja triste, por mais que alguma coisa aconteça, ele era uma das poucas pessoas que podia estar triste, eu não falava, era só ele, eu contava pra ele, eu conversava com ele, mesmo que seja pelo telefone, por mensagem, eu conversava com ele das coisas que estavam acontecendo, aí ele falava, fica assim, levanta a cabeça, não fique triste, não deixe a tristeza te pegar, te abater, não deixe disso. Eu lembro que ele falava bastante pra mim. ele era muito carinhoso, muito atencioso, alegre, era de uma alegria, que era difícil a gente ver ele triste, mesmo nessa situação toda, é difícil a gente ver, difícil, muito difícil a gente ver ele triste, a gente queria que ele não estivesse vivendo dessa maneira, pra que a gente vivesse várias coisas ainda, que quando eu casei, eu falei, ele tem que estar no meu casamento, como ele não vai estar no meu casamento? E foi uma coisa que eu pedi a noite e dia, meu Deus, ele tem que ir, quando isso quer acontecer, ele tem que estar presente lá, que é muito importante que ele esteja, e ele foi, sabe, foi muito feliz, eu falei, sua filha vai ser minha dama, que é minha filhada, você tem que estar lá, eu quero que você vá, e comprometido no dia ele veio, o vídeo da gente dançando o tempo todo lá, e assim, é um momento que a gente vai guardar pra sempre, porque agora o que resta é a saudade, né, a gente fica com a saudade, mas os momentos bons. Enfim, eu acho que respondendo a pergunta da mesa, eu acho que é disso que a gente está falando, né, é um proibicionismo, e eu concordo com a provocação do francês, o racismo, matam essas trajetórias, e a possibilidade também de falar dessas, e como fica muito claro no vídeo, são corpos negros e pobres, né, do que a gente está falando. Desculpa, é sempre muito difícil falar depois desse vídeo, mas o normal era, morador da cena da Flora Farnese, cena é o espaço de uso de crack, como a mídia fala na Cracolandes, que existe na Maré, desde 2014, 2013, 2014, ele era uma das lideranças dessa cena, ele era muito próximo de toda a equipe, né, do projeto no qual a gente trabalha, e ele morreu em janeiro desse ano, de uma bala perdida, entre aspas, no pulmão, com 30 anos. E foi bem no momento que a gente estava criando, construindo fisicamente esse espaço de referência sobre drogas que está abrindo agora na Nova Holanda, da Maré, e a gente decidiu chamar o espaço, o espaço normal, espaço de referência sobre drogas, e a ideia desse espaço é trabalhar essa questão das drogas, mas muito além da questão do uso, do não uso de drogas, mas todas as interfaces, né, que tem em torno da questão das drogas dentro de um espaço, de um território como a Maré. racismo, a questão da política de cuidado, a questão das articulações, enfim, com diferentes atores, com perspectivas diferentes, incluindo também as pessoas que vendem drogas. Vai ser um espaço de pesquisa, fora do âmbito acadêmico, de criação de alternativas para pessoas que usam drogas, e é importante falar, a gente está num espaço muito, enfim, as pessoas com quem a gente trabalha, além de ser pessoas que usam crack e outras drogas, estão em situação de rua, a maioria, mas essa situação de rua é sempre uma situação muito também heterogênea, mas, enfim, são pessoas que têm condições de esterima pobreza, uso abusivo de drogas e também questões de saúde mental, então é uma interface bem complexa, mas o espaço é um espaço aberto para todos que usam, que não usam drogas e que têm algum interesse relacionado a essa questão. E ele é fruto de três anos de projeto, desde 2015, a Rede da Maré, que é uma organização da sociedade civil que atua na Maré há mais de 20 anos, se aproximou da cena da Flávia Farnese e, no início, de forma muito humilde e incerta para entender como é que essa organização poderia atuar no campo das drogas numa perspectiva da pessoa que usa drogas no território. e a gente fez um diagnóstico em 2016 que se chama Meu Nome Não é Cracudo, que é uma frase de uma das pessoas que moram na cena, onde a gente mostra, enfim, o perfil socioeconômico dessas pessoas e é bom lembrar mesmo, se eu acho que todo mundo pode adivinhar, são jovens negros e negras pobres que não terminaram para a maioria o ensino fundamental, que nunca foram inseridos em nenhum mercado econômico formal. Mas a ideia também desse diagnóstico era mostrar a que ponto uma cena, ou uma cracolândia, como eles chamam, é muito mais do que um espaço de uso, um espaço de arranjos afetivos, de convivências, de regras de convivências, de resistência, de sobrevivência e também que a cena está articulada dentro de outras territorialidades, com a saúde, com a saúde mental, com os grupos criminosos armados que regulam o território, com os vizinhos, com os comércios, enfim, ela está inserida de alguma forma sempre dentro de várias interações e tem dinâmicas que estão articuladas, não é um espaço isolado onde zumbis usam crack. Então, o artigo está disponível no site da Rede da Maré, se vocês têm interesse. E, a partir desse diagnóstico, a gente foi desenvolvendo uma série de intervenções, porque eu acho que é importante, a Rede trabalha muito a parte de pesquisa produzida pela própria organização numa perspectiva de ação concreta, intervenções e também de incidência política. Então, a gente vem fazendo ações muito concretas antes do espaço que está abrindo esse ano. A gente construiu, por exemplo, um banheiro na cena em 2016, um banheiro público no espaço público, com todas as questões que tem, o que é um espaço público nesse território, mas entendendo muito que a demanda prioritária dessas pessoas que moravam lá, que são em torno de 100 pessoas, mas existe uma rotatividade, mas existe um grupo fixo, eram demandas muito básicas de higiene, possibilidade de poder ter um banheiro, bem basicamente. Então, a gente construiu esse banheiro com uma experiência de redução de danos. depois, a gente tem todo um trabalho de articulação dos equipamentos e dos serviços públicos, tanto na assistência social quanto na saúde, na saúde mental. A gente criou um fórum de atenção e cuidado de pessoas que usam drogas na Maré e hoje, com outras organizações de Manguinho, Jacarezinho, Movimentos, Coletivo Papo Reto, enfim, Alemão, Maré, Jacarezinho, Manguinhos, provocando um pouco a Fiocruz. A gente está tentando criar um fórum territorial que possa dar conta da discussão entre política de drogas, saúde e violência. Enfim, é só assim, eu acho que o projeto, ele entende, e eu não sei a que ponto vocês são familiares com a questão da redução de danos, mas eu sei que vão ter outras mesas onde vocês vão falar disso, a ideia é pensar a redução de danos, mas não dos danos ligados ao uso. Nosso projeto não trabalha em nenhum momento com tratamento ou não tratamento ligado ao uso abusivo de drogas, mas pensar a redução dos danos ligado ao proibicionismo, consequência do proibicionismo e do racismo. Eu acho sempre importante pontuar isso. Acho que é isso, não devo ter falado a metade do que eu queria, mas acho que era isso. Acho que é uma experiência muito prática de redução de danos no contexto do Rio de Janeiro e eu acho que é isso. A gente trabalha com pessoas que todos os dias morrem, desaparecem ou são presas nesse contexto hoje do Rio de Janeiro. Obrigada.